Como deve ser uma primeira consulta de um paciente que tem queixas de ter o pênis pequeno? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como deve ser a primeira abordagem médica naqueles pacientes que se queixam de ter o pênis pequeno. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista e ative as notificações. Como qualquer conversa, qualquer encontro que se dá entre pessoas, o primeiro contato que nós temos com o paciente deve ser um encontro amigável que devemos ter com esse nosso novo paciente. Primeiro, deve-se ter respeito por essa queixa que esse paciente está tendo com você e demonstrar empatia com aquilo que o paciente sente. O que é ter uma empatia? É você se colocar no lugar do paciente, da queixa que esse paciente está tendo e através disso, saber que aquilo que o paciente está sentindo é um motivo de grande preocupação e que gera um grande desconforto na sua vida. Sabedor disso, você encara melhor essa queixa do paciente e vai tentar escutá-lo e entender o que ele sente da melhor maneira possível. Depois disso, de você demonstrar uma empatia sabendo o que o paciente está sentindo realmente, você começa a ter uma postura bastante séria no momento dessa consulta. Como que acontece isso? Você vai ouvir atentamente tudo aquilo que o paciente está te falando, vai tentar estabelecer por que ele se sente incomodado com isso, quais que foram as preocupações, os constrangimentos que ele já passou da sua vida por conta desse problema de achar que tem o pênis pequeno e vai proceder então a um exame físico detalhado deste paciente. O que é isso? Nós vamos realizar as medidas do tamanho do pênis desse paciente de maneira que o pênis esteja flácido e quando o pênis estiver endurecido pode ser nessa consulta mesmo. A partir dessas medidas, nós vamos tentar esclarecer para esse paciente que as medidas do tamanho do pênis podem ser normais nessa situação, tentando deixar mais tranquilo nesses casos. Caso o paciente não consiga ter uma ereção no momento da consulta através de uma masturbação, por exemplo, pode ser prescrito, pode ser injetado um medicamento que promove a ereção diretamente no pênis ou esse paciente orientado de maneira correta vai realizar a medida do seu pênis quando estiver erétro no conforto da sua casa. Então o paciente pode escolher qual que é a melhor alternativa para realizar a medida adequada do tamanho do seu pênis. E também não podemos esquecer de realizar a medida do volume dos testículos desse pênis. Pode ser feito através de um orquidômetro que é uma espécie de um aparelho que tem bolinhas de diversos tamanhos de volume que você compara com o tamanho do testículo desse homem a fim de estabelecer se o tamanho do testículo dele é normal ou não para a sua idade. Então nós realizando essa primeira abordagem inicial com empatia e levando tudo a sério, realizando o exame físico desse paciente é o estágio inicial, é o primeiro contato que vamos ter da queixa desse nosso paciente. A segunda coisa que nós devemos falar para esse paciente é dar as expectativas reais do problema que ele acha que tem naquele momento. Qual que é talvez a orientação mais importante que nós devemos dar para esse paciente? É tentar estabelecer que esse homem tem um tamanho de pênis considerado normal. Sabe-se que a média do tamanho de pênis que é realizado ao longo de todas as partes do mundo varia de 12 a 13 centímetros. Mas quando você tem uma média, você sabe que alguns pênis vão ter um tamanho de 7,5 ou até mesmo 7 centímetros, enquanto outros pênis vão ter um tamanho de 18 a 19 centímetros nesse caso. Então quando você junta todos os tamanhos dos pênis e divide por a quantidade de 6 homens você vai ter uma média do tamanho peniano. Se este homem não alcança uma média, mas ainda está dentro dessa faixa normal de 7,5 a 18 centímetros do tamanho do pênis, você deve tranquilizá-lo e dizer para ele que o tamanho do seu pênis é normal mesmo que ele não tenha atingido essa média de 12 a 13 centímetros nesse caso. Então nessas situações, cabe tranquilizar o paciente e saber que ele tem um tamanho de pênis considerado normal para o seu desenvolvimento. Outra coisa é tentar esclarecer para esse homem que é a questão do prazer relativo à sua parceira sexual. O prazer da mulher se encontra, muitas vezes em algumas delas, se encontra na posição mais superficial do clitóris que acontece através da estimulação indireta dessa região. Então não precisa muitas vezes ter uma penetração muito profunda nessa região para que tenha o estímulo adequado do clitóris da sua parceira. Basta que os movimentos que sejam realizados na hora da relação sexual e essa manipulação desse órgão da mulher são suficientes para que ela tenha o adequado prazer no momento da relação sexual. Então a extensão, o tamanho do pênis não tem um papel tão importante assim nesse momento. Outra coisa é tentar dar medidas esclarecedoras para esse paciente do que realmente é o tamanho da vagina. Pois se essa vagina, no momento do nascimento da criança, ela é capaz de albergar a passagem da cabeça do bebê, então não é um tamanho de pênis tão pequeno assim que vai fazer com que essa mulher não tenha o prazer. Então o tamanho de pênis considerado normal para o seu desenvolvimento vai dar o adequado prazer para a sua parceira. Pois depois, mesmo de um parto, essa vagina acaba voltando ao seu estágio normal e esse tamanho do pênis não tem uma importância tão grande assim no prazer da sua parceira. E também sabe-se que a extensão do canal vaginal não passa de 8 centímetros. Logo, um tamanho de pênis que esteja na média é suficiente para o adequado prazer da sua parceira naquele momento. E outra coisa que nós devemos sempre esclarecer para esse paciente é a respeito das possíveis alternativas cirúrgicas que vão ter para este caso. Se esse paciente se queixa que tem o pênis fino, as cirurgias que promovem um aumento da grossura do pênis, elas se utilizam geralmente de tirar a gordura de lugar e colocar na região do pênis. Ou até mesmo fazer o que chamamos de retirada da gordura, que fica no monte público, na base do pênis, dando a impressão que esse pênis possa vir a aumentar de tamanho. No entanto, quando esse homem realiza essa cirurgia, muitas vezes o resultado estético é insatisfatório e os homens ficam bastante insatisfeitos com a realização dessa cirurgia. E quando esse homem procura um aumento da extensão do comprimento do pênis, ele espera ganhos na ordem de 7 a 8 centímetros. Mas, muitas vezes, ao se realizar essa cirurgia, não se observa aumento real nenhum e os aumentos que eventualmente possam acontecer são na ordem de 1 a 2 centímetros, que podem ser desapontadores para esse homem. Então, nós devemos sempre, nessa consulta, esclarecer das reais perspectivas que uma cirurgia possa dar na sua vida. E, por fim, nós devemos sempre, através das queixas do paciente, enfatizarmos que realmente essa é uma queixa que está preocupando muito esse paciente, que nós sempre estamos abertos a novas discussões, a novas conversas para o melhor esclarecimento dessas queixas que o paciente está apresentando. Não ficar impressionado com possíveis anúncios na internet que prometem coisas milagrosas ou até mesmo cirurgias inovadoras que não têm o seu resultado científico ainda comprovado. Nesses casos, nós devemos sempre esclarecer o nosso paciente a respeito das possíveis e reais possibilidades de tratamento para cada caso. E também, sempre que o paciente, mesmo que nós estivermos conversado com ele, ainda estiver muito inclinado a realizar essa cirurgia, tentarmos que ele, antes de fazer qualquer coisa, qualquer cirurgia na sua região genital, procure um acompanhamento de um psicólogo, procure um acompanhamento, talvez, de um psiquiatra, para saber se problemas de ordem emocional não estão interferindo negativamente na percepção que esse homem tem do seu tamanho PNA. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.